Música Essas crianças são do projeto Voluntários por Natureza e são da comunidade do Sumaré, no Rio Comprido. Nós vamos para o Disney on Ice, ou seja, Disney no Gelo, na Barra da Tijuca. Então, essa chance foi proposta por um parceiro da UPP e a Associação dos Moradores do Sumaré. As crianças estão muito ansiosas, assim como eu, porque é um sonho para eles, é uma oportunidade única. E assim, ninguém dormiu direito, ninguém quis se alimentar direito de tanta ansiedade para esse passeio. Disney no Gelo! Música E aí ele vai para o Mique-herói! Música 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 Sim, são vocês, vocês de verdade. Eu sinto muito, eu sei que tem um problema, eu sei, eu sinto muito. Esse tempo todo eu tentei resolver, mas eu não consegui. Eu sinto muito, eu sinto muito, eu sinto muito, eu sinto muito. Eu sinto muito, eu sinto muito, eu sinto muito, eu sinto muito. Eu sinto muito, 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 eu sinto muito. Eu sinto muito, 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 eu sinto muito. Eu sinto muito, 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 eu sinto muito. Certo temor por parte deles e até por parte nossa, mas a gente se aproxima e vocês viram aí o resultado. Total integração entre polícia e comunidade. Ah, eu nem dormi direito pensando já em amanhecer para vir para cá. Foi o que você esperava? Foi. Foi muito melhor. A Tia Gabi é aquela que abriu portas. A minha porta é sempre aberta para as crianças. Eu trabalho, eu faço um trabalho da prefeitura com as crianças e aí montei um grupo chamado Voluntários por Natureza. E a gente topa tudo. É plantio, é catar lixo na comunidade, é bater em porta em porta pedindo para que tome conta da nossa comunidade porque é o futuro deles. A comunidade é deles. Então, a Tia Gabi fala demais, fala muita coisa, mas a Tia Gabi tem um coraçãozão, grandão, que cabe minhas 40, 50 crianças, cabe as mães também, cabe os papais. E a Tia Gabi é muito sonhadora. O meu sonho é de ver, mesmo que for dois ou três, como a Tia Gabi dentro da comunidade. para trazer essas coisas boas que a gente colhe de fora e consegue colocar dentro da comunidade para as crianças que não têm acesso. Música É a Disney! Vira para lá agora para todo mundo ver! É a Disney! É a Disney! É a Disney! Música Música